Alô Vaqueira JBL tá no talo, caixa dáxia de cerveja Mulher dançando na beira do fogão JBL tá no talo, caixa dáxia de cerveja Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando jogando a raba de lado Mulher dançando na beira da caixa d'água Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando jogando a raba de lado JBL tá no talo, caixa dáxia de cerveja Alô Vaqueira Pizeru tá começando Alô Vaqueira O Pizeru tá começando Vamos descer dessa moto e monta aqui no meu cavalo Nós vamos com o Pizeru lá no meio do mato Olha que desce dessa moto e monta aqui no meu cavalo Nós vamos com o Pizeru lá no meio do mato JBL tá no talo, caixa dáxia de cerveja Mulher dançando na beira do fogão JBL tá no talo, caixa dáxia de cerveja Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando jogando a raba de lado Mulher dançando na beira da caixa d'água Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando jogando a raba de lado Mulher dançando jogando a raba de lado Mulher dançando na beira da caixa d'água Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando na beira do fogão Mulher dançando na beira da caixa d'água Mulher dançando jogando a raba de lado Boné do Renabuts, vai papai Agora é só assim, selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só ó, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça É a vez deles, os caraquinha Chama, chama, chama Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim, selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só ó, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só ó, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Os raparigueiro na roça, menina, os carequinha Joga pra cima, estourou de novo, vou Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bobetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava assim Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gadinho, vou investir em mim mesmo Mandei botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só ó, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça Selfie, selfie, selfie E a nega me ligando, só ó, manda uma foto Selfie, selfie, selfie Dançando e fazendo story, raparigueiro na roça É fato, ó cara, o paredão Quem é? Quem é? É só o razão E os carequinha Alô, minha galera, vou de São Paulo Chama, chama Que é só hora de todo Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho ardido De tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou O grande amor da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o sol Sorosão, outra boca ali Alô, minha galera boa De Minas Gerais Da Bahia Toca o sorosão Sorosão de novo Chama, chama É o vaqueiro de Sorosão Silva O que está no Brasil O que está no Brasil O que está no Brasil? 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 Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor Da sua vida E se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o sorosão Outra boca beijar Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra chorar Quando vê o sorosão Outra boca beijar Joga pra cima, Elton Silva Chama, chama Eu tô me amando muito mais Quando toca o sorosão A galera bebe Na porta de uma bodega Não é possível Ela olhou pra mim daquele jeito Balançou a cabeça Na porta de uma bodega Largada daquele jeitão Fadeira amarela Camisa no ombro Cigarro na orelha E copo na mão Só olhe de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor E chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá pendurada Na boca de outro caboclo Do jeito que a gente vê Essa bandida Roupa um coração na cama Que me alta e diz que ama Depois diz que esquece de ver Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá pendurada Do jeito que a gente fez Do jeito que a gente fez Cheirando o pescoço dela Tá pendurada Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá pendurada 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 Que o que mais tão bem Me deu um beijo Fiquei todo arrepiado Agora Deus me livre Eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando minha boca te beijou Piseirovão Isso é pra galera da saco de se apaixonar Puxa o Elton Silva Vai, vai, oh Essa é pros corações apaixonado Essa é mais uma do meu parceiro Luiz Meteoro Estorou de novo Te dei amor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Se esquece, arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei O golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar Jogou fora, meu amor Você não quis Ela pegou Meu bem Tô bem Jogou fora, meu amor Você feriu Ela cuidou Meu bem Tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera que gosta de curtir Eu sou no carro Só vai de novo Te dei amor Não deu valor Você me machucou Pisou demais Não foi capaz De amar quem te amou Agora que perdeu Diz que se arrependeu Me pede pra voltar Mas pra mim não dá Eu já superei Eu já superei Do golpe que levei Já tem outro alguém Tomando o seu lugar Jogou fora, meu amor Você não quis Ela pegou Meu bem Tô bem Jogou fora, meu amor Você feriu Ela cuidou Meu bem Tô bem Enquanto tá sofrendo por alguém A galera dançando Que frente ao bar Chama, chama Sora de novo O Limpa Bar chegou É Sora de novo Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito por meu amor Eu tinha um batoque Eu tinha um batoque e uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu tinha um cachorro chamado Foscão Eu tinha uma casinha no interior Da frente tinha um pé de joababão Um tanque no quintal feito por meu amor Eu tinha um batoque e uma bicicleta Uma roça na mata para a plantação O cabelo de bola na frente de casa Onde a gente jogava com os pés no chão Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Eu era feliz e não sabia Como o tempo voa, camarada Penso no meu racho todo dia Hoje não trocaria por nada Não trocaria por nada Não é Tom Silva Oh, hey, hey Sora de novo Uh, hey, hey Sora de novo Pra tocar nos paredões, papai Vai, vai Seca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a própria culpade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Lá vem ela, lá vem ela É amiga da Rita e da Letícia Nayara, soroto Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta é salabrota Pare de enganar o xinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Seca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a própria culpade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a própria culpade foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Parem de enganar o cara? Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Parem de enganar o cara Eu acho que já não tem mais desculpas Todo dia nessa luta, essa labuta Para de enganar o bichinho Ele é tão bonzinho pra você Faz tudo por ti E você só enganando ele Seca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro E a própria culpade foi parar no meio do mato Ô Nayara Seca o chupão no pescoço e tá falando que foi visouro Foi visouro, foi visouro Ia pra faculdade e foi parar no meio do mato Ô Nayara, ô Nayara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara Ô Nayara, ô Nayara O que você faz isso com o cara? Ô Nayara, ô Nayara Para de enganar o cara É, é Obrigado, meu irmãozinho Soró Silva Essa é mais um do Sorozão Pra tocar no paredão Soró e Roberto Show, papai É Soró de novo Soró de novo É que eu vim lá do mato Sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado Meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais Deus Ohô, musical Essa é dos meninos É de natão Tem que respeitar o menino Você, o amor Eu resolvi mudar Saí do lugar onde me dei Até tava tentando acostumar Você, a prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê nos satisfacerem É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente me morar mais eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Você é o amor eu resolvi mudar, saí do lugar onde me dei Até tava tentando acostumar, você é prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, então não tem porquê nos satisfacerem É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente me morar mais eu É que eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Homem das botas personalizada, irmãozinho Renabuz, daçando, daçando, daçando Na estrada da vida, dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo a ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou te ligando, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Pode abraço a minha galera de Minas Gerais A minha galera da Bahia, ela é São Paulo Na estrada da vida, dentro do meu caminhão, cortando o chão, recebo a ligação Alô, amor, prometo que não vai me enganar Estou te ligando, que hora vai chegar? Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez eu não vou Eu vou adiantar, amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Ela pegou o carro nem dirige muito bem Saiu pela rua à procura de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas, falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto no chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20 e uma cambada de mulher Bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Ela pegou o carro, nem dirige muito bem Saiu pela rua à procura de alguém, de alguém, de alguém E esse alguém sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu bem, meu bem Chegou na praça, encontrou as amigas, falou vocês viram o amor da minha vida Um olhou pra outra e falou que sim Ele tá lá na entrada, lá no posto, o chão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Olhando a cena e batendo o rabetão Ele tá lá no chão, ele tá lá no chão Com uma D20, uma cambada de mulher, bebendo cerveja e curtindo o modão Mulher descendo e batendo o rabetão Falaram que quem nasce peão, nunca vai botar o pé de uma mansão Falaram que quem nasce peão, nunca vai botar o pé de uma mansão Quem veio da roça nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy a roça venceu Falaram que quem nasce pião nunca vai botar o pé numa maçã Falaram que quem veio da roça nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa seu chapéu e botina nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete não vai dar cavalo de pau na caminhonete Olha quem tá estourado na internet É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu Pra asa do playboy a roça venceu É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pra asa do playboy a roça venceu Oh oh papai E a roça é boa demais E a roça venceu Chama, chama, soror de novo Bora dançar, porra no meio do mundo Hoje tem festa de gado E essa é do meu patrão É do Vaqueiro SM Estourou Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar golado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Vai Já organizei minha galera Hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cabelo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira lito, dançando corrozinho Batendo ponta, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar golado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar golado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Já organizei minha galera Hoje vai ser sem limite Já preparei o fris e farra no meu caminhão No traje de vaqueiro, bota cabelo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira lito, dançando corrozinho Batendo ponta, sobe o poeirão Vaquejada boa, só presta sim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar golado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar golado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro, bota pegado Vai! Oh, piseiro bom Onde tem paredão Tem que ter sorazão Oh, festa de gado é bom demais Oh, medson, medson Sora de novo Pra viver O prazer na janela tá verde na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o seu Tô indo aí, tô louco pra te ver Vi as coisas na janela, mas não vi o seu Vou ligar o som, meia alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O lingo sou, meia alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo Lingo sou, meia alto Lingo sou, meia alto E toque o sorozão Chama! O traseiro na janela Tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela Pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Pode ser ela Pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí Tô louco pra te beber E as coisas na janela Mas não vi o sei Tô indo aí Tô louco pra te beber E as coisas na janela Mas não vi o sei O lingo sou, meia alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O lingo sou, meia alto Tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero E te espero Bonecazinha lá do fundo Uh! Bora ver com o Silva Manda ligar o som bem alto Bem alto Bem alto Uh! Ó, ó, ó V- Um, ó, ó Ó, ó E aí 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 E aí